A gente vai falar agora de um casal que a gente adora De Araújo Ramos Você tem Ramos no nome E meu nome hoje em dia é Luiz Lázaro Sacramento De Araújo Ramos Também tem o seu sobrenome Hoje a gente tá fazendo 17 anos juntos Não tem como eu não fazer um vídeo desse pra você Porque é uma data muito especial Por tudo que a gente tem vivido esses anos todos Tudo que a gente tem aprendido Tudo que a gente tem conquistado juntos Por essa família que a gente formou Essa família que lá atrás, né? Já que estamos falando de tempo É uma família que na primeira vez que eu falei sobre você Com o Bruno Garcia Sentado nos estúdios Te vendo na novela Fazendo Preta Eu falei, Bruno Nossa, que mulher interessante Quer saber? Vou namorar com ela e vai durar Quando eu falei isso naquele dia Era meio uma brincadeira, né? Mas tinha um fundo de verdade Porque eu tinha muita vontade De ter uma parceira De ter uma mulher como você Pra formar família E aí E aí Obrigado.